Caso Gustavo Lima, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa. O que a gente tá tratando aqui é de narrativas e discursos. A grande questão aqui é, envolve política e dizer que não envolve ou é burrice ou é ingenuidade. Porque todos esses artistas que estão saindo agora em todo esse sistema, esse ecossistema de contratações de prefeitura. Se você levantar, ou se dizem neutros, ou a favor do Bolsonaro. Esse padrão, ele não pode ser coincidência. O fato de que alguns outros artistas que se posicionam ou são críticos ao presidente, terem feito projetos pra prefeitura também. Eles são a exceção, não são a regra. Você vê isso pela quantidade. Eles têm um caso da Anitta que eles ficam repetindo eternamente sem parar agora. Agora, quantos shows de prefeitura todos esses artistas bancados pelo agronegócio fizeram em cidades do interior? E quantos bilhões de reais foram distribuídos? Não tem nada tecnicamente errado em você ser contratado por uma prefeitura pra fazer um show. A questão é eticamente errada. É uma questão de você botar a mão na cabeça, assim, por dois segundos e falar Mano, eu fiz isso mesmo? Eu fui pra uma cidade que não tem nem saneamento. Pra uma cidade onde tem gente morrendo de doenças que já tem cura. Uma cidade completamente sem infraestrutura. Que não consegue investir em saúde. Que não consegue investir em educação. Que é completamente abandonada. Eu fui pra essa cidade e cobrei um milhão de reais pra fazer um show? Isso é ético? Na minha concepção não é. A única razão do foco tá muito no Gustavo é porque ele é disparado o mais contratado por essas prefeituras. Agora, se tu vai aceitar fazer isso, que você sabe que é eticamente errado, Você tem que tá preparado pra tomar as críticas depois. Pra não ir na internet e fazer chorozinho e... Ai, meu Deus, tô sendo massacrado. Ai, meu Deus, parece que eu sou criminoso. Por que que eu sou tratado dessa forma? Por que que você é tratado dessa forma? Porque você aceitou cobrar um milhão de reais numa cidade que investe menos do que isso em saúde. Então, não é uma questão de você ser criminoso. É uma questão de você fazer uma coisa que é inaceitável, mano. Inaceitável. Se esses artistas do sertanejo quiserem continuar nessa farra, Com certeza o Legislativo vai entrar aqui. Eu mesmo já tenho conversado com deputados e senadores Pra que seja criada uma lei que, de uma vez por todas, Fiscalize essa palhaçada. Isso tinha que ser proibido, gente. O gasto de uma cidade, de uma prefeitura, com um show, Tem que ser proporcional a quanto essa cidade gasta com educação e saúde no ano inteiro. A gente tem que botar a mão na cabeça e lembrar que isso é dinheiro das pessoas, gente. É a pessoa pobre, que ganha salário mínimo, Que paga um imposto enorme e tem como retorno um show do Gustavo Lima. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem saneamento básico, Marco. Tem tchê-tirerê-tchê-tchê. A coisa fica muito pior quando a gente analisa por que que o Gustavo Lima é o mais contratado. Não é porque ele é o maior. Ele não é o maior cantor do Brasil. Ele não é. Presta bem atenção nisso. Antes do Bolsonaro ser eleito, 2017, Sai uma notícia que o Gustavo Lima estava sendo investigado Por cobrar muito pra um show pra uma prefeitura. Sabe qual foi o valor? Menos de 400 mil reais. Na própria notícia, o Gustavo Lima se compromete e fala Não, meu cachê mudou agora pra ser contratado por prefeitura e vai ser 60 mil reais. Bolsonaro é eleito nesse mesmo ano. Ano seguinte da eleição do Bolsonaro, Um grupo de investidores cria uma empresa chamada 1-7-17. O número do Bolsonaro. Esse é o nome da empresa. 1-7. E essa empresa compra os direitos aos shows do Gustavo Lima Por 200 milhões de reais. Logo depois da eleição do Bolsonaro. É muito difícil você encontrar investidores que vão chegar nesse volume de dinheiro Pra algo que, olha, a qualquer momento pode bater uma lei nova Que vai proibir esses shows. A qualquer momento pode dar um escândalo público. Era muito dinheiro. Eu digo pra vocês como eles conseguiram esse dinheiro. A empresa 1-7 pegou 320 milhões de reais de empréstimo no BNDES. E usa dinheiro público pra ajudar, pra impulsionar a indústria. E segundo eles, por conta de ser uma startup revolucionária. Que startup revolucionária? Essa é a empresa que precisa alguém olhar pra saber o que aconteceu, como isso foi feito, Como esse empréstimo do BNDES foi escolhido, e como eles conseguiram tantas prefeituras Pro Gustavo Lima tocar por cachês milionários. Então você escolhe, Gustavo, se você vai manter, ou se você vai fazer o que é eticamente correto E dizer que não vai mais fazer show com dinheiro público. Ou será que você não tem coragem de fazer isso? Porque eu acho que não. Eu aposto que você vai fingir que nada aconteceu, deixar a poeira baixar e continuar fazendo show com dinheiro público. Até essa lei passar e você ser de fato impedido a cobrar essas fortunas vergonhosas Pra cidades que não tem nem dinheiro pra fazer um saneamento básico. E por fim, queria só deixar clara uma coisa também, que é um argumento que usam muito. Falam assim, não, mas essas cidades recuperam o dinheiro investido. É mesmo? Prova. Porque até agora eu só vi discurso. A lei Rouanet, que foi tão criticada, tão condenada por esses mesmos cantores que agora fazem Barra com dinheiro público, a lei Rouanet devolve pro estado 1,56 reais de cada 1 real investido. Então a lei Rouanet dá lucro pro estado. Cadê as comprovações de que essas prefeituras ganham dinheiro pra cidade com esses shows milionários que elas fazem? Tem muita mentira, muita manipulação. Do fundo do meu coração eu só peço que vocês não fiquem também cancelando e odiando pra cacete. Mas cobrem, com contundência. Por que é nosso papel cobrar?